Livro Pode Ser, escrito por Adriana Falcão, ilustrado por William Santiago, voz de Má Santana. Por que Ana não contava seus problemas para algum amigo ou amiga? Porque, fora todos os problemas que uma menina pode ter, ela tinha mais um. Um problema bem chato. Ana não tinha amigos para conversar, nem para brincar, para passear, para jogar bola, para ser do time. Ela adorava futebol e seu sonho era jogar bola com a turma da escola. Turma da escola. Ana sentia que não fazia parte dela. Sendo assim, sentava-se no chão, sozinha, e ficava só vendo a turma jogar na hora do recreio. Todo dia. Todo dia, quando chegava da escola, Ana corria para o seu quarto para conversar com Mel. E contava seus problemas, um por um. Apesar de Mel ser um ursinho de pelúcia, que, portanto, nem escutava, nem era capaz de dizer uma palavra. Toda noite, Ana sonhava o mesmo sonho. Estava sentada no chão, sozinha, no recreio, vendo o pessoal jogar igualzinho o que acontecia na vida real. Quando, de repente, o jogo parava e, por alguma razão qualquer, o menino gritava para ela. Ei! Quer jogar com a gente? Então, ela entrava no campo, recebia a bola, matava no peito. Aí, Ana acordava. Tinha sido só um sonho. Mais um sonho. O mesmo sonho, sempre. Droga! E daí, ela ia ter que levantar e ir para a escola e ficar sentada sozinha, vendo o pessoal jogar na hora do recreio. E tal, e coisa. Era a realidade. Sonhar é fácil. Qualquer um sonha. Realizar o sonho é que deve ser bacana. Ana dizia para Mel todo dia. Quando chegava da escola, ia correndo para o seu quarto. E essa parte, você já sabe, decorada. A questão é que, naquele dia, foi diferente. Ana chegou da escola com uma grande novidade. O sonho tinha se realizado. Igual ao que ela sonhava. Só mudava um detalhe. Um detalhe que mudava tudo. Eu estava lá, vendo a turma jogar. Parará, parará. Quando o jogo parou, por alguma razão qualquer. E por alguma razão qualquer, eu me levantei e perguntei. Posso jogar com vocês? Então, voltou a ser igual ao sonho, Mel. Eu entrei no campo, recebi a bola, passei por um, passei por outro. Mirei no canto e fiz o gol da vitória. Foi quando aconteceu a segunda coisa diferente do dia. Que bom que o seu sonho se realizou. E que bom que você sonhou. Como é que alguém pode realizar um sonho se não sonhar primeiro? Mel respondeu para Ana com sua voz de ursinho de pelúcia. Que bom que você sonhou. Que bom que você sonhar. Que bom que eu sou de leur mão. Eu